No dia seguinte, Yonbao me levou para ver as pessoas na praça. Elas estão fazendo o exercício matinal dele. Se chama Tai Chi. Uau! Eu nunca vi nada assim antes. É assim que eu teria apalado o vagão desgovernado. Com o Tai Chi? O que quer dizer? Está vendo como eles se movem juntos, Onolávio Thomas? Em vez de bater no lei, você poderia ter legoado com ele. Então vocês dois poderiam ter desacelerado suavemente se movendo juntos. Se movendo juntos, como no Tai Chi. Eu vou te mostrar. Me siga! Fala, fala! O vagão em movimento não basta bloqueá-lo. Mova-se com ele. Mova-se com o vagão. Tá bom, Thomas? Agora tente você. Mova-se junto. Como no Tai Chi. Uau! Não foi nada. Tente de novo, Thomas. Lembre-se de se mover com ele, Thomas. Então, usando o movimento do Tai Chi, eu comecei a me mover pra trás com ele. Agora você está começando a entender. É! Vamos fazer de novo. E, ô Paulo, o que vamos fazer? Vai, Thomas! Você pode resgatá-lo! Já estou indo longe! Acho que eu não vou aguentar mais um acidente, Thomas! Ei! Estou trocando de filho para ultrapassar você! Irmãozinho! Por que ele me chama de Gordon? Porque eu sou o seu irmão mais velho. O que faz de você, meu irmãozinho. Irmãozinho. Oh! Você se acha tão legal, hein? Opa! Estou saindo de novo. Não quero me atrasar pro meu primeiro dia. Todas as outras locomotivas são tão rápidas e fortes e competem em competições. Espero não ser conhecida como um vagão lento. Já sei! Vou sair imediatamente pra não me atrasar. Ei, espera! Ei, volte aqui! É muito cedo! Longe vocês! Está lento! Espera! Eu não estou mais em idade de ficar fazendo isso! A Rebeca estava tão adiantada para pegar os passageiros do navio de cruzeiro... Dá licença! Que ela estava atrapalhando o caminho de novo... Opa! Desculpa! Passando! Minha nossa! Opa! Desculpa! Ah, meu nome é Rebeca, a propósito! Oi! Cuidado, Rebeca, a propósito! Opa! Desculpa! Ah, eu não sei como te chamar. Eu sou o Diesel, acho que você vai descobrir. Desculpa! Diesel, acho que vai descobrir. Vou sair do seu caminho mais rápido que puder! Ah, desculpa! Estou atrasada. Não está atrasada, Rebeca. Você está adiantada de novo. O Gordon tem razão. Você está chegando em todos os lugares cedo demais. Você causou confusão e atra... Confusão e a... Bom, você causou muita confusão. Sim, senhor. Me desculpe, senhor. Não posso dirigir uma ferrovia se as locomotivas não seguirem o cronograma. Ou os passageiros vão perder os trens. Eu não percebi como estava adiantada, senhor. E pelo que eu ouvi, todas as locomotivas da sua ferrovia são tão rápidas e fortes e... Eu não queria ser conhecida por ser um vagão lento. Não é uma corrida ou um concurso. Você só precisa se manter dentro do cronograma. Sim, senhor. Obrigada, senhor. Você logo vai pegar o jeito, Rebeca. Olá, irmãozinho. E olá novamente, nova locomotiva. Meu nome é Rebeca. E não sei por que você continua chamando o Gordon de irmãozinho. Vocês parecem ter o mesmo tamanho. E ainda acho que o Gordon parece maior. O quê? Até mais tarde, Gordon. Vai devagar, Rebeca. Vai por mim. Também estou indo naquela direção. Então vamos juntos. Eu não cometo erros. Foi você, provavelmente, quem cometeu um erro. Veja todas as locomotivas que você está segurando. Nossa, tem tantas locomotivas na ponte e eles ainda estão consertando. Eu espero que ela não colapse. Eu não acho que vá. Ouviu isso? Temos que ir embora. Caso contrário, a ponte vai colapsar. Minha pistola, minha saudinha. Eu caí na água. Calma aí. Eu não vou deixar isso acontecer. Agora é hora de seguir em frente. Até que enfim. E se o James não vai dar ré? Então nós vamos. Com licença, Thomas. Dê a ré, Bexton. Oh, tá, tá bom. Bibi! Rebeca! O locomotivo esplêndido está passando! Hum! Isso é ridículo. É sério, James? Você devia ter mudado. Bom, James, o que tem a dizer sobre o grande atraso que você causou mais cedo? Eu sinto muito por ter passado a bandeira dos sinaleiros. Só isso e sinto muito pelas outras coisas também, Philip. James? Eu aceito as suas desculpas. Não. Espere aí um minuto, James. Eu acho que é melhor você pedir desculpas a todos que você segurou também. E eu sinto muito Thomas, Anne, Clarabelle, Paxson, Rebeca por causar tamanho atraso. Muito bem. Agora que está tudo resolvido, é hora de voltar ao trabalho. Quem vai entregar esses vagões de lixo no depósito de lixo? Você quer ser o primeiro, James? É claro. Eu adoraria. Percy, o Merlin vai trabalhar em sodor amanhã o dia todo. Tenho certeza que você vai vê-lo. Ou não. Para todos vocês. Fiquem quietos. Oh, Thomas. Eu espero mesmo conseguir vê-lo. Olá, Percy. Olá, Clarabelle. Como vai, Anne? Anne? Clarabelle? Quem está puxando vocês? O Merlin é a nossa locomotiva hoje. Ele é invisível. Olá, Percy. Eu sou o Merlin. O Thomas disse que você estava procurando por mim. O Merlin é mágico. E ele está nos ensinando a fazer mágica também. Invisibilidade ligada. Uau. No dia seguinte, enquanto Percy trabalhava na ferrovia, ele procurou em todos os lugares pela locomotiva invisível. Olá. Locomotiva invisível? Você está aqui? Você viu a locomotiva invisível por acaso, Nia? Ah, Percy. Ele acabou de sair. Desculpa. Olá. 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 Olá, senhora. Isso não se parece com nenhuma locomotiva que eu conheço, mas definitivamente eu vi uma coisa. Deve ser ele. Tem que ser ele. Você está ouvindo isso também? Sim, ouvi. Para mim, pareceu... Merlin é locomotiva invisível. Eu vou contar para o Thomas. Mas... Olá, Merlin. Prazer em vê-lo novamente. E foi aí que eu ouvi o apito dele e procurei em todos os trilhos. Mas não tinha nenhuma locomotiva em nenhum lugar. Ele realmente estava completamente invisível. Tem certeza, Percy. Tem certeza, Percy. Você está inventando isso? Eu não acho que o Merlin realmente possa ficar invisível, Percy. Eu acho que é só de mentirinha. Olha, não é de mentirinha. Eu vi com os meus próprios olhos. Outra locomotiva chegou e ele ouviu o apito também. Então eu sei que eu não estava imaginando. O Percy acreditava que ele tinha visto a locomotiva invisível. E isso o deixou muito feliz. Não, não. Na verdade, isso é um... Canguelho. O que é aquela coisa grande vermelha do outro lado? Isso é um grande ônibus vermelho. É! E é dirigido pela rainha da Austrália. Rainha Kylie III. Tem certeza que você é um guia turístico? Claro que eu sou. Sou profissional. Thomas, você pegou o caminho errado. Você precisa parar e voltar agora. Eu devia ter ouvido a obra. Mas isso significaria admitir que eu não era realmente um guia turístico. E eu não queria ter que fazer isso. Onde estamos? Thomas, para! A ponte velha é muito frágil. Ela não é usada há anos. A obra tem razão. Pode ser perigoso. Parece que está tudo bem pra mim. Ha, ha. Ah, ha, ha. Oh, ha. Ah, ha. Ah, ha. Ah, ha. Ah, ha. Um trem de turismo Eu nos deixei presos no meio do nada E agora o que faremos É a Ayla Oh, Ayla Venha nos salvar Socorro Ayla Ela não ouviu a gente Gente, nós nunca vamos voltar pra casa agora E qualquer coisa pode acontecer aqui no interior Thomas, o engate tá quebrado Ah, é você, gente? Você achou que eu era um crocodilo gigante? Não, amigo A Ayla me disse que você precisava ser resgatado, Tomo Parece um belo café da manhã do Dingo Um quê? Uma grande bagunça E você disse a eles que temos uma rainha chamada Kylie? Oh, devemos ser tão sortudos Eu contei umas prosas selvagens do passado Mas isso me parece uma bela mentira Eu estava apenas tentando entreter todo mundo como você faz Mas eu acho que há uma diferença entre inventar piadas E inventar fatos Muito bem, Tomo Agora, me diga de novo Onde um cangoelho guarda suas cenouras? Coitado Eu persegui a roda d'água por toda a ferrovia Foi por pouco O que? Finalmente Não! Não! Oh, não! Thomas, finalmente! Onde está a roda d'água? Bom, eu peguei um atalho e... Eu sinto muito, mas a roda d'água é... Que ótima ideia! Trazer a roda d'água pela água! Depois de tudo aquilo, o bambu é realmente resistente e forte e leve! Pode nos ajudar a colocar no lugar, Thomas? Agora isso me parece algo realmente útil que eu posso fazer! Eu ajudei os moradores a colocar a roda d'água no lugar! Vale! A roda d'água pega a água do rio e a envia para os campos de arroz, onde o arroz é cultivado. Porque o arroz precisa de água para crescer, assim como as locomotivas a vapor precisam dela para funcionar. É brilhante ver a roda d'água em ação! Acho que você poderia dizer que ela é realmente útil! Sim! Não foi! Foi sim! Salty! Salty! Por acaso você viu um vagão carregando sinos por aí? Ah! Eu vi muitos vagões hoje, amigo! Tipo, um bordo a este bordo tem vagões pegando os desvios, chegando até as tampas! Bom, se ele não está aqui, talvez outra locomotiva tenha pego ele! Ele pode estar em qualquer lugar da ilha! Os gêmeos procuraram por toda a ilha, caçando pelas estações, pelos pátios de manobras, até mesmo em alguns dos melhores esconderijos deles! Ah! Vagão de Natal! Você está aí? Não! 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 Eu estou sentindo! Eu estou sentindo! Mas eles não conseguiram encontrar o vagão em lugar nenhum! É muito provável que ele esteja num continente agora. O que nós vamos fazer? Só tem uma coisa que podemos fazer! Olá, vocês dois O que vocês estão fazendo aqui? Edward, oh, Edward, desculpe Não sentimos muito mesmo A gente não queria fazer aquilo Ora, ora, mas vocês sentem muito? Pelo quê? Bom, nós estávamos jogando caça ao vagão E nós escondemos o seu vagão como brincadeira Mas nós decidimos te devolver Só que nós não conseguimos achá-lo nunca mais Estão falando deste vagão? Sim, esse mesmo Esse mesmo? Mas, 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 mas Bem-vindos à festa de Natal, pessoal Agora já sabem qual a sensação Quando escondem seus vagões de vocês Mas como você... Vamos apenas dizer Que ninguém pode esconder vagões melhor do que vocês dois Mas ninguém pode encontrar vagões melhor do que eu Eu conheço todos os esconderijos de vocês Eu conheço todos os esconderijos de vocês Então, espero que você esteja gostando das mudanças que fiz na piruvia Eu conheço todos os esconderijos de vocês Gordon, 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 você costuma dormir de costas? Ah, Lia, eu pessoalmente não acho que essa seja uma boa ideia, como você pode ver para onde está indo de costas? Eu não vou a lugar nenhum, eu vou ficar aqui para todo o sempre. Eu sei que as mudanças podem ser difíceis, Gordon, quase tudo na minha vida mudou também. Bem, eu estou em um novo país, em uma nova ferrovia, tentando fazer novos amigos. E todos os meus velhos amigos estão muito mais distantes do que o Henry e o Edward vão estar. E quer saber mais uma coisa? O quê? Meus velhos amigos ainda são meus amigos. Bom dia, pessoal! Bom dia, Lia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, todo mundo! Quem é que vai puxar o Expresso hoje? O Henry de novo? Ou quem sabe outra pessoa gostaria de tentar? Eu vou puxar o Expresso! Eu sou uma locomotiva do Expresso! Espera! Gordon! Para! O quê? Se você não esperar que a mesa giratória esteja alinhada, você vai cair dos trilhos! Obrigado, Gordon! Obrigado, Anitta! Olha, papai, o Edward vai puxar o nosso trem! Puxar o Expresso nunca foi tão fácil antes! Esses vagões são tão leves que eu posso ir na velocidade que eu quiser! Uhul! Abra um caminho para a locomotiva importante! Expresso! 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 Pare de se mostrar antes que você sofra outro acidente! Tá, tá, tá! Que bom! Isso foi apenas um sonho! O Jamie chega! James, é você! Você se parece comigo! Eu estou verde! Isso é terrível! Pelo menos você está de volta aos trilhos de novo, James! Bem a tempo também! O Henry está atrasado! Sir Topham Hatt quer que você puxe o trem de mercadorias pesado dele! Hum! Para um trem de mercadorias pesado, ele certamente parece muito leve! Talvez o verde me deixe mais forte! Forte e verde como o Harry! Esse só é eu! Talvez você devesse ser repintada de verde, Rose! Daí você ficaria tão forte como o Harry! Por que você não para de se mostrar antes que você sofra outro acidente, James? Cuidado, Edward! Cuidado, Edward! O James chegou! Ah, James! Que bom que o Sir Topham Hatt emprestou você enquanto o Spacer está emprestado! Oh, vejo que você teve sua pintura prata polida! Ficou muito bonito! Prata! Oh, sim! Isto é o que eu chamo de estar esplêndido! Não é justo! Eu tive que parar por causa do sinal vermelho! Aqui na China, o vermelho é a conta boa sorte! Mas você não teve muita sorte agora! Não, não tive! Mas aposto que posso te vencer se corrermos de novo! Tá bom, Thomas! Apostado! Três... Dois... Um! Kaiji! Kaiji significa que comece, Thomas! Não adianta! Não consigo acompanhar a Homey! Não se preocupe, Thomas! Conhecemos um atalho! Pegue o próximo desvio! Eu não consigo ver para onde... Estou estúpido! Eu não consigo ver para onde estou estúpido! Isso é seguro! Com certeza, Thomas! Passamos por aqui muitas vezes! Tá bom! Fornárias pegantes! Vamos lá, Thomas! Está tudo bem! E você precisa continuar se quiser vencer a Hong Mei! Vá lá, Vido, e mostre para a Hong Mei quem é o número um! Tá bom! Vamos, Thomas! Você disse que era a locomotiva mais rápida de Sodoma! Você não voou pelo céu? Não saltou sobre a Lua? Aqui vamos nós, Thomas! Lápido! São a locomotiva mais rápida! São o número um! Ah, não! Eu saí dos trilhos! O que foi, Onolávio? O que aconteceu? Eu realmente, realmente não quero levar o dragão! O quê? Mas... Obrigado! Tenho certeza de que é uma grande honra! Mas você pode levar o dragão, Yong Bao? Oh, tá bom! Eu acho que eu posso levar o dragão... E você pode levar o leão! Ah, tá bom! Obrigado! O leão? Que leão! Ufa! Estou feliz por estar puxando vocês, An-an-in-long! Acho que, afinal, não tenho que levar o leão! Ah, você tem sintomas! Ah! 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 Eu continuei no meu caminho, mas eu ainda não tinha visto um leão! Quando cheguei na Praça da Cidade... Me senti aliviado! Uau! Essa festa de ano novo tá incrível! Ah! A propósito, desculpa, eu não trouxe o leão! Thomas, mas você trouxe sim o leão! Aham! Ah! Isso é o leão? São apenas pessoas fantasiadas! Sim! E olhe! Ele come o meu fácil! E espalha as folhas para dar sorte! Olha! Aqui vem o dragão! Ah! Ah! O dragão não! Ah! 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 Não é um dragão de verdade! Não, é claro que não, Thomas! O que você pensou? Nossa! O dragão é ótimo! Eu adorei! É o que eu estava tentando te dizer, Honolável Thomas! A melhor coisa do ano novo é... O dragão! 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 Tinha um projeto, Thomas! O que isso significa? Isso significa... Feliz ano novo, Thomas! Feliz ano novo, pessoal! Tchau, tchau.